A partir de hoje, jovens de 18 anos podem tomar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Maringá. A Secretaria de Saúde de Maringá começa hoje a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais. É importante que estas pessoas compareçam até as UBSs e levem carteirinha de vacinação, documento conforto e também o comprovante de residência. A vacinação está disponível nas 31 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, aqui de Maringá. Outra orientação da Secretaria Estadual de Saúde é a baixa adesão da vacinação das crianças, ou seja, a Secretaria está fazendo um alerta para os pais levarem os seus filhos até as UBSs. Segundo informações da Prefeitura de Maringá, a nossa cidade já vacinou mais de um milhão de pessoas. Desses, 376 mil com a primeira dose e 355 mil com a segunda dose, 9.500 com a dose única e 316 mil com a terceira e quarta dose. Estas são as informações, então, só para reforçar, a partir desta sexta-feira, quarta dose disponível para pessoas com 18 anos ou mais. É com você!